Você sabe disso. Eu amo meu pai. Mais do que tudo na minha vida. Você me desculpa, mas... Mas eu conheci você primeiro. Eu conheci você primeiro, Esther. Você é tudo na minha vida. Eu amo demais você. E não suporto mais ver você vivendo só, sugando a lua de mel, enquanto eu... Vamos contar tudo ao meu pai. Tudo. Vou falar tudo pra ele. Vamos contar tudo ao meu pai, agora. Contar tudo? Nós não podemos, não podemos. Podemos e devemos. Não vê? Inácio, é seu pai. É meu marido. Exatamente. É a mim que você ama. Vê agora. Eu amo você. Amo. Vou amar sempre. Nunca amei assim antes. Nem depois, nem vou. Mas eu gosto do seu pai. Muito. Tenho admiração, carinho, respeito. Eu não posso fazer isso com ele. Exatamente. Pelo carinho e respeito que tem por ele, que tem que fazer isso. Acha que eu também não sinto o mesmo? Ninguém ama meu pai mais do que eu. Eu sei. Não podemos continuar mentindo pra ele. Você fingindo que o ama. Mas eu nunca menti pra ele. Estamos mentindo agora. Mesmo que nunca nos toquemos. Mesmo que não possamos sentir a respiração do outro no próprio rosto. Mas por favor. Mesmo que quando desviávamos o rosto um do outro... Quando pensávamos que tínhamos nos traído. Iamos traí-lo mais ainda. Traímos o tempo todo. Quando fico falando pra ele da minha paixão perdida que viajou. Quando você dorme no mesmo quarto que ele. Estamos traindo o tempo todo. Destruindo as nossas vidas. Não podemos fazer mais isso. Nós não temos este direito. Não podemos destruir nem a nossa vida nem a dele. Ele não merece. Nem nós. E merece ser abandonado agora que refez a vida por causa do amor que sente por mim. Que já fez a minha vida destruída. Mas eu ouvi que o homem que sabe que eu amei. Não era o canalha que eu pensava. Que voltou. Que nunca foi embora. Que está aqui. É filho dele. Como imagina que seria a nossa vida? Seu pai iria nos visitar nos fins de semana? Seu irmão se acostumaria a me chamar de cunhada em vez de madrasta? Ou então iríamos embora e nunca mais veria seu pai e seu irmão? Qualquer coisa é melhor do que viver assim. Preciso de um tempo pra pensar, por favor. Pelo menos isso. Então lhe dê isso. São três vidas. Nós dois e ele. Que não é culpado de nada disso. Cuidado, menina. Está fazendo chantagem? Tchau, gente. Absolutamente. Estou convencendo a senhora a me vender a loja pelo preço justo. E posso provar que mais do que isso é roubo. Só comparar com o preço de lojas de lugares até mais avançados que Santana. Se a senhora pagou o triplo do valor porque o português lhe passou a perna, não pode querer que os outros se façam de tolos como a senhora se fez. Mais respeito. Eu posso provar que esse bilhete é falso. Ah, isso vai ser difícil. Se precisar, eu peço o testemunho do seu neto que pegou o bilhete com a Ivete. Eu tenho um nome. Uma reputação. Você ninguém sabe quem é. Bom, para esse assunto da reputação, eu vou ter que chamar o seu ex-genro, o seu neto, a baronesa. Eu não tenho reputação mesmo, não. Mas melhor não ter reputação nenhuma do que ter a que a senhora tem. Bom, já está ficando tarde? Fique com a sua loja. Eu ainda quero pegar a edição de amanhã. Tenho que falar logo com o Bartolomeu. Despeca! Oito contos? É, oito contos. Mas economias que tinha, não pediu alto, não. Olivia, oito contos. O que foi que você... Só não pode é comprar em nome de mulher. Esse atraso de não podermos comprar nada. Melhor que fique no nome do Bartolomeu. Bartolomeu por quê? Pode deixar que não é para ele largar o jornal e vender bordado, nada disso. É que eu comprei para a Juliana e para a sua tia. Maria não estava preocupada. Nós vamos casar, viajar. Doutor Xavier... Também não foi esse sacrifício todo, não. Oito contos. E eu ensino a cuidar, Juliana. Você é ótima. E também não vai ter mais aquela cara de abutre pronto para dar o bote da dona Indalina que tanto assustava freguês. Só precisei ficar um pouco mais descarada. Vencer um pouco a timidez. Olivia, você fez isso por nós. Quando casar, se não quiser mais, vende. Compre barato mesmo. Se bem que eu, mesmo casando, continuava a trabalhar. Mulher tem que ser independente algum dia. Você que sabe. Não tem que casar com uma mulher dessas? De olho nas minhas economias, é? A melhor tia que eu podia conseguir. Que tia, menina? Sou um pouquinho mais velha que você. Um pouquinho só. E não vou ficar para a tia, não. Vou me casar em breve. Que loja minha! Não acredito! Será que eu vou aprender direito? Vai ou apanha? É sobrinha, não é? Tchau.